Ruralidades é a exposição do veterinário e fotógrafo Jorge Bacelar, um olhar intimista pelas cozinhas rurais. Faço clínica de campo, vou às explorações dos agricultores há mais de 20 anos e fruto da minha profissão, da relação de amizade que foi surgindo ao longo destes anos todos, surgiu mais tarde este gosto pela fotografia. A fotografia acaba por ser um descobrimento recente na minha vida. Eu fotografo há cerca de 8 anos, por isso é relativamente pouco tempo, não é? Encontrei na fotografia a forma de os enaltecer e de os perpetuar, através da imagem. Entro dentro de suas casas, as fotos que tiro é dentro das suas explorações, dentro das suas casas, nas suas cozinhas, nos seus ambientes, num mundo muito intimista, num mundo muito deles, e que eu tenho esse privilégio e essa honra de visitar e de retratar. Acredito que certamente no início eles não faziam a mínima ideia do que é que iria sair na fotografia, mas sempre tiveram toda a paciência do mundo para me deixarem fotografar. O fotógrafo, premiado internacionalmente, afirma que o gosto pela fotografia vem da alegria nos rostos dos seus amigos agricultores, como carinhosamente lhes chama. Ver a alegria deles, a reação deles e muitos deles dizerem que parecem pinturas e que é uma alegria enorme. Para mim, mais do que os prémios todos, esta alegria que eles têm no rosto deles é o que me faz gostar da fotografia. Eu fotografo essencialmente a zona da Mortosa e de Sarreja, onde eu faço mais clínica, onde eu trabalho todos os dias, e é aí que encontro o ambiente e os meus amigos que fotografo. A maior parte deles que vemos nesta exposição são dessa zona. Jorge Bacelar, com a exposição fotográfica, patente até ao dia 20 de junho, no Museu Machado Castro, em Coimbra. Para mim, mais do que os meus amigos que estão assistindo,